E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Xisto E bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um novo modo aqui do Crossfire que se chama modo batalha Bom, esse modo batalha, eu já joguei ele pra ver como é que é e tal E bom, esse modo batalha, digamos que ele é um MOBA FPS, vamos dizer assim Que é como você tem um mapa lá e tem várias classes pra você poder escolher E que claro, cada classe tem a sua respectiva função no jogo Bom, o objetivo do jogo é você destruir as torres do time inimigo E destruir lá o comando lá do time inimigo lá, o carro de comando lá do time inimigo Bom, então né, eu vou entrar em algum servidor aqui, né, pra tentar começar do zero mesmo E já já eu volto Bom, eu entrei em um servidor aqui, vocês podem ver, né Bom, eu vou ficar aqui com essa sniperzinha aqui Eu ganhei E bom, logo de cara quando você entra, você vê que só tem 5 espaços, tá Ou seja, é um 5x5 Isso daqui que vocês estão vendo aqui, pessoal modando aqui, são as classes, tá Pra você escolher a sua classe no jogo, é só você clicar em cima da cartinha do seu nome É bom, cada classe, como eu falei, tem sua respectiva função Que nem no caso o escudo, a habilidade ativa dele, ou seja, que você sempre vai poder usar O escudo bloqueia todos os ataques, botão esquerdo causa a explosão do escudo E o botão direito repele os inimigos a curta distância Ou seja, ele é basicamente, o escudo é basicamente você que gosta, assim, digamos De jogar de host, né, gosta de avançar pra frente, né É, bom, aqui, pantera Tá aqui, ó, habilidade ativa É, pressione o clique esquerdo para disparar o morteiro Mantenha o botão pressionado para ajustar a distância, né Ou seja, quando você atinge lá um certo tempinho lá Você ganha essa habilidade do morteiro Aí com isso você aperta F Vai, tem lá, é, o lugar, você mira, o lugar onde você quer, é, quer tacar E clica e segura, que aí vai carregar lá, né A distância e depois você só solta e atira Atirador Ao ativar essa habilidade, a precisão da sua mira será altamente aprimorada Ou seja, a arma que você tiver Por exemplo, se você tiver com alguma metralhadura É, você vai ter o zoom, né Assim, de perto, digamos, o escopo igual Está aqui É, e como você pode ver, todas também tem sua habilidade passiva, né Mas eu só vou falar a ativa que, digamos É o que você vai utilizar mais, né Habilidade, é, ativa da bazuca Atire a bazuca com o clique esquerdo Altamente poderoso em ataques de média distância, né Então você pode ver que cada, cada classe Que tem aqui Tem a sua respectiva função, né Demolidor Habilidade ativa Pressiona o clique esquerdo para arremessar C4 E o mesmo botão para detonar C4 é bastante eficaz contra torres Ou seja, é uma classe que é muito boa Para destruir torres, tá Ah, e sobre essas torres Eu vou, na hora de correr do jogo Vou explicar como é que Você Destrói ela, né Médico É, pressione o clique esquerdo para arremessar Ampla que cura soldados aliados E libera uma névoa toxa nos inimigos, né É, tanque Ao ativar essa habilidade Todos os seus danos recebidos são bastante reduzidos E você se torne Inume Imune, não Imune a ataques aéreos Ou seja, né Ao que aguenta a porrada Ou seja, você pode ver Que é como se fosse um jogo de MOBA, né Nossa, eu fui removido Negócio Baixo a outra sala aqui e já volto Pronto, entrei aqui Então, ou seja, você pode ver que é como se fosse um jogo de MOBA Aí você pode aprimorar se você ganhar cartas Mas eu vou escolher aqui Senão os caras vão acabar me quicando aqui Bom, eu já joguei muito de Pantera Então vou jogar de... Ah, vou jogar de Pantera de novo Que eu gostei Vou jogar com morteiro E como você pode ver, é só 5x5, tá Não tem como mais do que isso É só 5 pessoas contra 5 pessoas, tá Não passa disso Bom, vou pausar o vídeo novamente aqui E quando o jogo começar, eu já volto Bom, galera, entrei aqui Vocês podem ver Bom, vocês podem ver, né Isso daqui, ó Torre aliada central Aliás Isso daqui, ó Comando central Esse carro aqui Que é o mais importante Ou seja Se o time inimigo destruir isso daqui Ou... Ou... Isso daqui, ó Como é? Comando central O seu time perde Então, ou seja O objetivo do jogo é você destruir as torres Que nem essa daqui, né As torres do inimigo É você destruir as torres do inimigo E defender as suas, né E destruir também, claro, lá A base lá O comando central Do... Do time inimigo, né É... Como eu falei, eu peguei a classe É... Do... Olha lá, puta Então, ou seja, como que você ataca a torre? A partir do momento que ela fica assim, ó Em pé Você pode atirar nela Ou seja, vai acertar nela A partir do momento que ela deita Aí você já não adianta mais atirar nela Por quê? Porque ela não vai receber dano Porque ela... É tipo como se ela tivesse em modo defesa dela, né Bom da Snipe Aquele ali é player, ó Matei um player Snipe Bom dela que tem muito dano, mas... Arranca muito, né Ah, e como vocês podem ver, né Você... Pode ver que não mata de uma vez Igual nos outros modos Que se você tirar na cabeça Pum, morreu, né Você pode ver que Tem aquela... Pegada do MOBA Ou seja, que é bater Né Por um tempinho Até a pessoa morrer, né É bom sempre... Oi Nossa, o cara tá com a arminha violeta Aí... Morreu Aí... Claro, né Você pode pegar as armas dos seus amigos e inimigos também Aí, filho da puta Quem tá atirando em mim? Tem essa rambão que eu peguei do cara que é boa Vai pra lá Aí, ó Essa ali já é torre do inimigo, ó Você pode descer bala Ela tá em pé, você pode descer bala Ai, carai Então, assim... Então, assim... O objetivo do jogo é isso Né? Assim... Esse modo é um modo bem legal Ó, cara Que da hora, caramba Não, peraí, peraí Eu quero dar um... Aí... Descobri isso agora, juro por Deus Olha lá, ó Enquanto ela estiver em pé, você pode descer bala E o interessante é que, assim... Você escolhe a sua classe Pra você ter a sua respectiva função no jogo Mas... Você não, tipo... Não tem como você trocar, não, tá? Se você escolher aquilo Você vai ser aquilo Até quando o jogo acabar Morre desgraça Puta merda E isso daí, ó Que eles tão... Pegar ali Esse morteiro Isso daí é muito bom Ele é essencial pra você poder destruir torre É... Mais rápido, tá? É, ó Vocês vão ver que vai começar a cair negócio pra tudo que é lado agora Ou seja Ou seja Sempre que... Quando surgir aquele ali Você sempre vai Atrás dele Faz de tudo pra defender aquilo lá E capturar aquilo lá Porque se vocês não conseguirem O risco do seu time perder é bem maior Ó Batiu o barraco ali Ai... Acabou a bala Porra Já tem outro player ali Esses carinhas que tem tipo uma muniçãozinha Quando você mata eles Você ganha munição Essas caixinhas que você chega perto dela e aperta aí Você ganha munição também Sai, sai, sai Ah... O pedal É... Meu time tá... Tomando um pau, viu, cara Nossa, já tem cara nível 5 lá, já Ó... Esse helicóptero ali Nossa, o time todo tá aqui Vai morrer Renasce, renasce, renasce Isso aí que vocês viram agora É ataque aéreo Aí, ó... Agora dá pro meu time pegar lá O negocinho lá Laptop Laptop se você consegue pegar Você pode fazer mais outro ataque aéreo O seu ataque... E você pra utilizar o seu ataque aéreo Aí, ó... Aí, ó... Torre tá... Tá acando... Você pode invadir Morre, morre... Ai, filha da puta E... Aquilo também, né, galera Pra você... Ó... Agora que ativou minha... Skill de... De morteiro ali, ó... O que tá piscando pra apertar a F ali É a minha skill de... De morteiro Da classe que eu escolhi Então, ou seja... Toda vez que eu apertar a F Eu posso usar, né Pra usar de novo é só esperar O tempinho lá acabar O cara de escudo aqui... Ai... Essa aí é a habilidade do meu... Do meu personagem que eu escolhi Ah, mano... Quase eu matei, velho Aí, aquilo, tá... Eu recomendo você... Comprar a arma... Na loja pra jogar... Até porque essa arma que eu tô jogando Que é a padrão, né Então... Digamos que eu recomendo você Comprar a arma na loja Pra você... Conseguir jogar melhor, né Porque com padrão é aquilo, né Padrão é... Padrão é padrão, né É um lixo Tentar atacar daqui Tem... Tem que pegar aquilo ali Ai... Ah... Morre aí, ô lixo Ai, mano, ai, mano Pega essa porra logo aí Aí, ó... Habilidade... 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 Destruímos... Ó... Até alguém usando a minha habilidade... Errou... Pá... Errou bonito, hein Vai, vai, vai... Ele tá com a habilidade da bazuca, vocês podem ver... Ah, morri... Então assim, o jogo é isso, cara É você conseguir... Destruir, né O... Comando central do... Do... Do time, né Que claro, pra você terminar com o jogo mais rápido Enfim... É você... Pegando os itens... É... De... De... De lança-missil, enfim... Que... Ai... Puta que pariu... Isso, animal Você pode ver... Essa fumacinha aí... É um carinha... Alguém que tá jogando de médico do time inimigo Atacar aqui, ó... Que eu sei que tem gente Morre, filho da puta Morre... Garb... Puta que pariu, velho Essa mapadran é muito ruim, cara A melhor arma que eu tenho que é Sniper, só que eu sou muito ruim de Sniper, cara. Ou seja, ela é uma arma que... Que conseguiu dar mais dano. Opa! Ai, artilharia, cara. Puta que pariu. Segura aí. Ai, que malético! É tão malaca! Isso, mas eu é inteligente pra caralho, né? Alfa! A voca está em Alfa! Não, não, não! Não, não! Vamos lá! 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 Level 11! Cara! Nossa! Que leve que eu estou, mano! Nossa! Level 8! E aí, claro, né? Aquele negócio, parte... Como... É que tem um esquema de level, né? Como se fosse um MOBA. Então, o cara que tem um level, digamos, mais alto que você, a probabilidade dele conseguir te matar mais rápido é bem maior. Tem que atacar aqui dentro. Nossa! Não sei se pegou, né? Mas... Consegui acertar lá dentro. Vou pegar a arminha desse tio. Opa! Olha a arminha do tio, cara! Vou pegar a munição aqui. Acusou ele da rajada. Ah, segura aí! É pau! Ah! Morre aí, véi! Ai, caramba, bom! Ah, tem um carinho aqui! Escudo! Fale da p*** Morre aí! Morre! Ai Ai Ah, filha da puta Nossa, se eu tivesse avançado ali Eu ia tomar um tiro ali Da torre do mito Eu vou mudar pra metralhadora que é melhor Bom, até por enquanto Tá pau a pau, né? Se não me engano A gente conseguiu destruir A torre deles já Morre aí, porra Vai ficar aí? Vai morrer então, hein? Bum Bum Matei, falou Ai, ai Puta merda Nossa, cara Nossa, olha os cara tentando pegar alguém top Filha da puta Morre arrombado Porra Ai Nossa, é tipo um kamikaze o carinha do escudo Ah, vai Renasce, renasce Ah Perdi a Atilharia Ah Ah, esse aqui se você apertar é aí Segurar Pode utilizar também Vou tentar Tentar Ah, atacar aqui, ó Olha o XP Ou seja A classe que eu gosto de jogar é bem, tipo Esporte pro caralho, né Porra Será que eu joguei minha arma de uma área fora sem querer? Porra Porra, inteligente pra caralho o cara, hein Mata ele, porra Ixi Lá vem um louco Tinha jogado minha arma fora, eu não sei como Eita que pariu Peguei essa 12 do caralho aqui Porra, que que eu joguei fora, cara Ó, boom Agora tá louco Nossa, tem dois caras de bazuca Até agora Só na direção do Paraná 1 Lá, agora Ai Morre aí, porra Morre aí, lixo É sempre bom você tirar esses soldados do time inimigo Isso aí ajuda a avançar o seu time, né Pra destruir base Olha lá Porque você usa ele como pra levantar a torre Enquanto você só atira pra destruir a torre Sai pra lá Nossa, bicha Os caras tomam uma área enorme pra matar pessoas Tá louco Vai, timinha, vai Avança aí, porra Boa Assim, na torre Taca um aqui Pra saber que tem gente Vai, porra Ai, caralho Fica aí Fica aí Fica aí, ô bobão Vai cair uma bomba em cima da sua cabeça Ó, vai, 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 vai Tá quase Ah Droga Tem que vir alguém aqui Isso Até que vir chegou alguém Morre aí, porra Morre Porra, mano Cara conseguiu matar Só porque ele tacava melhor Porque eu quase matei ele, velho De padrão Então seja Uma recomendação Se for jogar esse modo Não jogue de forma padrão Vamos, time Que a gente tá com ela A pé A pé Pra ir na direção do Morteiro Aqui Já tem gente aqui Já Ó Acho que essa torre Que tava aqui Já foi destruída Ó Cagado E assim vai Lança Ai, ai Ai, tá lá Na Munição Você vai rushar não Você é louco Morre, porra Olha a habilidade Ai, que feio da puta Ah, morre é isso Eu pego sua arma ainda Nossa, ó Nunca mais Nunca mais, bicho Morre aí, porra Porra Você é quase É possível, cara Tá vendo Essa linha aqui Que você não pode Ultrapassar nunca Sozinho Você sempre deixa O time Booty aí Avançar Entendeu Você ajuda o time Os creepzinho Vamos dizer assim Avançar Pra você poder Pra você poder Avançar também Porque se for Arriscar, amigo É dois tiros Ou um tiro Depender A torre de mata Sabe O time Pegou o laptop Mata, mata, mata A gente me pegou o laptop Então A gente tem Acho que a artilharia Vou tentar Sempre pro lado Do morteiro A coisa mais útil De todas É o morteiro Que sempre Ele dropa Aqui desse lado Ai, acho que tem um cara Que sabe Que vai dropar A porra do negócio Fora que essa arma dele É muito boa Ah Envenenado Aí, boa Bom A gente Falta destruir Mais uma torre Ali no canto Esquerdo Pra depois A gente Destruir as duas Últimas torres Que são esses carros Aqui Que protegem A base central Do time inimigo Né Ou seja A gente tá quase lá Já Deixa eu ver Se tem alguém aqui Que droga Deixa eu ver Se vai pegar Alguém daqui Pegou Um creepzinho Opa 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 Tomar que não tem ninguém aqui Droga Até que enfim O time tá aqui Porra Arma pelona Do caralho Ó Tá osso Viu Pegar esse negócio Aí Boa Deixa eu falar Atira Nas Duas Da base Aí ó A gente Tá mandando lá Mesmo Que eu queria Perder tempo Com Do cantinho Ali Ah Costinha Vai tomando Seu Morre Ô lixo Porra Um Bazuqueiro Aqui Caralho Esse aí Ô Cusão Ah Ha Ha Pegar a arma dele Que idiota Ó Ó O helicóptero pousou ali Bora 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 Que pariu Demora pra caralho Essa porra Ô O louco Véi Nossa O cara Mira Tipo Num lugar Onde não precisava Tá ligado Ele mirou Tipo No meio A artilharia Já era Um animal Mesmo Já tá quase Destruindo Essa torre aí Acho que Vou destruir Ela pra Fuder Geral Vou tentar Destruir Essa porra Bora É Destruíram a torre Agora A gente tá perto Tá bem perto De ganhar Ficar só daqui Agora Agora pode chegar Aqui E meter bala Vai você Pra lá Rapaz Ó Skill Aí Acabou a munição Véi Puta Merda Mói Mói Ai Mói Nossa Agora pra respawnar Também Vai ser um ano O cacete O cacete Como a gente Destruiu as duas torres A gente tem O super soldado Morteiro Vai 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 Morteiro Morteiro Acabar o jogo Vai Porra Vai Porra Que pariu Assustou Mãe Caralho Nossa Tem um Bazuqueiro Desgraçado Sai fora Cai Minha Morre Direção Da base Direção Da base Ah Fih Véio Quase Mateu O cara Ah E a base Inimiga Galera Não precisa Esperar Tipo Ela Abrir Pra poder Atirar Não Você já Pode Chegar E meter Bala Nela Entendeu Ou seja Ela é a única Que tipo Assim Ela tem O Canhãozinho Dela Que atira Lá Também Mas é a única Que você já Pode Chegar Descendo O dedo Precisa Nem Esperar Alguém Chegar Pra poder Passar Da linha Algo Do tipo Não A única Que você Pode Chegar Lá E Meter O Dedão Mesmo Saca Pra Explodir O Mais Sai Porra Não Trove Ou Não Desgraça Bom O carinha Vai Ficar Aí Então Vou Pra Frente Ai Cacete Tá Que Pário Opa Até Alguém Aí Olha lá A base inimiga Tá quase Indo pro saco Nossa Sai Na Ai Meu Deus Perdi O Controle Do Ó Se Fode Aê Ganhamos Ó Porra Isso Isso Aê Poxa Deixa A coisa Que Eu Fiz Aqui 22 Barra 20 Tá Bom Tá Bom Importante Que Eu Ganhei Enfim Bom É Então Galera É Isso Aí Que Eu Tava Querendo Mostrar Pra Vocês Só Sai Aqui Tá Ok Deixa Voltar Aqui Então Galera É Isso É Que Eu Tava Quer Mostrar Pra Vocês O Novo Modo Do Crossfire O Modo Batalho Que É Um Modo Bem Legal De Jogar Só Que Digamos Assim Que Se Você For Jogar Digamos Assim Sozinho Ele Acaba Meio Que Ficando Monótono Fica Meio Chatinho Mas Se Você Jogar Com Se Amigos Conversando Enfim Fica Até Que Dá Pra Distrair Fica Até Legal De Jogar Então Galera É Isso É Que Eu Quero Mostrar Pra Vocês Muito Obrigado Que Assistiu Até O Final E Falou Fui